Fala rapaziada, beleza? O que é que eu falo? Aliás, tô aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra se inscrever no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal pra fortalecer no site, fechou? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. SESGO.NET está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombria com mais 3 ACAS NENHO REVOLUTION, mais de R$ 1.000 de prêmio pra você. Terá enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES, utilize o cupom no SESGO.NET e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. A Liquid é Brasil e vem de religião da massa, Green Steel 2K e na Fly, o judeu zoador, e ele, o professor Gabriel Toledo, falem! Brasil! Meus amigos, que emoção, hein? Aí, esperamos, acordamos pra isso. E herói que vem! De sushi, cardio, refresh, teses e stavem! Uh, não tá encaixando os tiros, hein? É, 2x, que isso, não tá encaixando os tiros? Eita, 1x0, olha, se o religião tivesse com a cara ali ainda, ó. Nossa, e aí o na Fly, ó. Meu, deu ruim. Nossa, deu tudo errado, cara. Tudo errado! Acabou. Aqui, se o time da Liquid não acordar, meu Deus, não mataram ninguém, velho. O 7x1 é garantido, meus amigos. Estamos aí, oitavo round, se você tem fé, acredita, cara. Se você tem fé, acredita, cara. Caiu o Fly... Como é que é isso, Fallen? Até o momento, 1x8, Fallenzão. E o Elix, hein, cara? E o Elix, velho? Porra, e o Elixão? O que que tá acontecendo aí, mano? Porra, seu... Mara, maravilha, mara, maravilha, mara, maravilha. Ah, velho. Porra, a gente tem que fazer um round. Chamei no round que o 7x1 é garantido, né, cara? Não, mas tudo bem. O importante é sair, não é? O importante é sair, ó lá, ó lá, ó lá. Depois o professor, ele fala que ele gosta de ver as vod, né? Gosta de ver, inclusive, ele vê a vod com o chat, né? Com o chat, porque a Twitch salva o chat. Então, vamos mostrar aí no chat agora que a gente tá acreditando aí, velho. Eu acredito, eu acredito. Tá 7x0 e eu quero deixar registrado que eu tô tranquilo. Eu não sei você, tá? Mas eu estou tranquilo, ó. Ó lá, 7x1, tudo nosso, nada deles. Tomou bastante, tem que ir pra cima dele, tem que ir pra cima dele. O Steel vai pegar agora a arma do teses. É uma M4. Cuidado, Fallen, cuidado, Fallen. Ele sabe, o Fallen é experiente, ele não vai... Bela flash, camarada. Toma! Não, não! Meu amigo, 3x3. O Steel pegou a arma e veio deixar a arma aqui pra ninguém, velho. Nossa, já tomou ali bastante dano refresh. O Elite consegue, beleza. Tudo nosso. 8x2, eu tô falando, cara. Calão. Cara, aquela parte ali é balão e acabou, cara. Não tem nada a ver com isso. Caiu o Elite Green, o Steel devolve. Presente, presente. Calma, calma, calma. Calma que ele chegou. Calma que ele chegou. Se ajeitem na cadeira aí, que o professor chegou. Calma. Eu acho que é a primeira kill de AW dentro do jogo, não é? Eu acho que essa não é? Eu acho que é. Calma que ele chegou. Ai, Steel. Presente. Calma, calma, calma que o homem chegou. Calma que o homem chegou. Calma que o homem chegou. Calma que ele chegou a ligação. Toma. Calma. E vambora. Vambora. Acelera. Engata a terceira aí e vai. Né, Molotov? Que isso? Que isso? Que isso? Ó. Que isso, cara? Pegou? Aí, hein? Beleza, o professor deu o linho, ó. O nosso barulho fez o Staven parar. Porque ia pegar o Falem de lado. Toma. Nossa, você tá morto, Grim. Pô, você realmente... Ó. Morra, você... Beleza, Steel. Saiu até barato, cara. Saiu até barato. E a gente vai... Nossa, o Kajan... Eu não sei. Temos dois ainda pra bombear, né? Temos dois ali. A gente tem o NAF. Ó. Meu amigo. Sai da base, Tatu. AC4. AC4 girou. AC4 tá lá na A. Só que o refresh pegou toda a informação e todo o espaço no Bomb B. Pra eles girarem, vai ter que ser pela ligação. Meu Deus. Não era nem flash aquilo. Era decoy. Ele caiu na decoy, cara. Nossa. Ó. Smokezinha. Nossa. Aí o cara passou pulando, tirando mira. Vai pegar o plant. Presente. Calma. Não foi eles. E que é aquilo do professor. Meu amigo, o importante é matar. Vai chegando. Vai ficar só a cabecinha do refresh. Olha, perigoso. Presente. E aí é 11x5. Vai ser difícil. Sem o religião, eu não consigo... Oh, religião. Beleza. Calma. 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 O Steel conseguiu pegar duas kills. Olha aí. De repente. Calma. É melhor não olhar pra não zicar. É 5x2. Esse round. Falem. Unafly. Colinho roubado do taco. Toma, então. Que beleza, hein, Steel. Que beleza, Steel. Que beleza, Elige. Ah, ele jogou demais, cara. Ele jogou demais. Você pegou a maldade agora? Ele viu a sombra do cara. Ele se posicionou. E aí ficou a sombra do cara, velho. Aí o religião jogou demais, hein. Nossa senhora, velho. Caramba. 4x2. Guardar. 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 Não é feio guardar. Tem que guardar. Espero que o herói guarde esse round, velho. Que tá todo mundo zoado. Tá todo mundo zoado, cara. Se eles for, eles vão matar todo mundo. Já caiu. Beleza. 11x9. É o primeiro mapa. Overpass. Que isso, Grimm. Beleza, Grimm. Que que você... Puta merda. Que beleza, Grimm. Que beleza, cara. Nada vai ser pro sapão. No sapão é nada mais, nada menos que ele. Grimm. E junto com ele, Steel. Grimm mata o primeiro. Steel, beleza, Steel. O Grimm. Mais um pouquinho. Beleza, Steel. O rei do redondo. Tá aí. Vai ter que guardar. 12 segundos. O round ficou estranho pro time do herói. Que aí fica aquela situação. Que eles perdem o round, mas não perdem todas as armas. Esse time é perigoso. É um time argiloso. É um time de canalhas. Tá aí, velho. Eles não te dão gostinho de morrer todo mundo. O cara não vai acreditar que eu vou ficar aqui de novo. E ele vai. Olha lá. É o que o Grimm tá fazendo. E aí. Não, cara. Tá na mão do professor no bombear. O professor girou. O professor girou. O professor girou de volta. O professor girou de volta. Falaram é fake, professor. Toma. Calma, 3x3. Existe o mundo. Da C4. É deles. Bomba plantada. Até o momento, ó. Dando o pezinho. Vai pedir a flash. Levantou. Beleza, Elijão. Calma. Que isso. Presente, hein. Presente. Calma. 3x2. É o momento. Vai ter que ter retake. É sushi. Staven, Staven e Sushi. Contra Elijão. Steel e Fallen. O Fallen passou tirando a mira. Não. Não aproveitou. Não aproveitou. Steel. O Fallen passou tirando a mira. Não aproveitou. Todo mundo cego. Beleza. 2x1. O AW defusa. O AW defusa. Pelo amor de Deus. O AW defusa, cara. O AW defusa. Beleza. Porra. Hoje o jogador estrela do time da Heroic. Refresh. Hoje um dos maiores do cenário mundial. Refresh é o nome dele. Eu avisei. O cara é bravo. 4x3. Beleza, Elij. Cara, o spray do Elij ele gruda, cara. Ele gruda. Ele gruda, cara. Ele gruda. Ele gruda. Ele faz rindo o que você não faz chorando. Tá aí. 14x12. Olha. Smokezinho. O Elij cortou a smoke. A execução é pro Bome B. Ó. Tô com o A. Ele sabe, cara. Ele sabe. Você quer ensinar o maroteiro a marotar. Tá aí. Calma. Refresh. Cortado. Steel. Não. Beleza. Calma. 3x3. O momento é de tensão. Cada um saiu com sua vantagem. O Fallenzão tá de AW lá na rua. Né. A rua é nossa. Tá dando uma segurança pro time da Liquid. Porque tem que ficar os dois. Tá na mão do Elij e do NaFly. O Fallenz. Ele adiantou a rua. Depois ele voltou. Agora ó. Ele tá aí olhando no bombe. Ele sabe que ele... O que que ele se preocupou? Ele falou. Cara. Eu tenho que garantir aqui. Mas eu tenho que também dar uma olhada nesse backup pra ajudar os caras. E aí ele foi humilde. Né. Ó. Ele vai ter que tirar rápido. Beleza. Beleza. Guarda. Guarda Elij. Calma. Espera o professor. Espera o professor. Beleza. Na verdade torcer pra nós ganhar o mapa. Fallenz pode ficar 8 barra... Aí ó. Uma. Calma. O Fallenz pode... Não precisa nem matar. A nós quer ganhar o mapa. Tem que lembrar que o Fallenz é o e-game líder. E se o time tá ganhando é porque ele tá mandando bem nas táticas. Tem que lembrar disso. Ó lá. Tem que lembrar disso. Que o cara é o grande maestro. Aqui acabou. Aqui acabou. Olha o Kajian. Olha o Kajian. Flechado. Flechado. Ziquei a Flash. Calma. 30 segundos. Já chegou o Green. Já tem o na Fly. Tá os dois juntinho ali. É 2x1. 1x2. 2x1. 1x2. Lá vem o Kajian. Tá de escopo. Vai girando. A ascensa é alta. Ele vai querer achar... Essa aqui do fundo primeiro. Vai achar a bala na cara. 16x12. Viramos meus amigos. Viramos. Segundo mapa aí. Sobrevoando. Consul. Team Liquid versus herói. Que herói que Team Liquid é o segundo mapa. Grimados. Beleza. Beleza. Fez ele correr pro amigo dele. A Liquid vem 1x0 do primeiro mapa. E aí o Kajian leva o professor. Cuidado. Ele é perigoso. A C4 tá no bombear. O Kajian tá aí. Vai fazer a smokezinha pra poder dar o pique. A gente já sabe onde tá os dois. Sabe que tem dentro e sabe que tem no Cat. Tem que comer o Refresh. O Refresh mata o na Fly. Meu Deus. Joga junto. Só joga junto. Não joga junto. Só mata ele. Sabe que os caras tá vindo pro B. O Steel tá passando. Beleza. Completou e falou. Agora deve ser a rapazinha na rampa. Já vão arruaçando o Bombe B. O time do herói que vai fechando a porta. Vai plantando. Tá plantando protegido. Caiu. Que bala, hein? Opa! Vazou a bundinha. Vazou a bundinha. 3x2. Olha o Kajian. Ele acerta o tiro. Ele é perigoso. Acerta. O que é isso, Kajian? Calma, cara. Calma, cara. Meu Deus. 1x1. 1x1. E abre porta. E fecha a porta. E abre porta. Perde o round. Até o momento caiu. Que beleza, professor. Que beleza. Que beleza, Grim. Que beleza. Ele tudo nosso. Nada deles. 2x1. Essa, né? Olha. Beleza. Agora morreu. E aí você também morreu. E aí ele parou o plant. Ele parou o plant. Parou o plant. Flashzinha perfeitinho. Beleza, professor. Porra. Ó. Ó. E ele vai abrir. E ele vai abrir. E ele vai abrir. Só sobrou. Ó lá. Ó lá. Vazou a cabeça. Vazou a cabeça. Ausente. Presente. Ausente. Nossa. Se fala lentinho, tira. Vai lutear sim, Kajian. Acredita. Tamo aí. Triboneira 100K. Acredita. Caiu. Olha o professor. Olha o Elige. Deu HS. Não matou. Chegou também. Matou. Morreu. Morreu. Matou. É 1x2. É ele. É ele. É ele. É ele. Nossa. O cara desceu, cara. É ele. Nossa senhora, velho. Ó. 3x6, tu. Beleza, Steel. Calma. Calma nada. É 2x2. Eu falei, velho. Tem cheiro. Tem cara. Isso aqui já tá 9x6, velho. Na fly tá tendo que ir de USP. Vai achar ali uma scoutzinha. Não vai? A scoutzinha já tem. Vem. É na fly e green. Contra a tese. Refresh. Errou o tiro. Beleza. Beleza. É a liga mais difícil do planeta. Né? Muitas vezes mais difícil ganhar a pro league que ganhar o major. Olha o Elijão. Pistolada na cara do Steel. Mas o green devolve. É 4x3. A bomba está plantada. O bombear é nosso. Né, cara. Já traz uma confiança aí. Esse pistolzinho não tem nada melhor do que de TR você ganhar o pistol na nuke, velho. Nada. Porque, velho, você precisa. Tem mapas que dá. Né? Tem mapas que dá. Mas tem mapas que não dá. Né? Tem mapas que não é tão complicado você perder o pistolzinho. Beleza. Beleza. O Elijão. Calma. Tem que tomar cuidado. Isso está perigoso. Isso está perigoso. Perdemos. Perdemos. Perdemos o pistol. Aí você jogou, Fallen. Aí você ensinou, cara. Presente. Tá aí, porra. Às vezes é só ficar vivo. Ensina essa molecada aí, cara. Tá aí. Aqui de nove. Décimo oitavo round. Caiu. Calma. Mata. Beleza. Calma. Vamos plantar esse C4? Vamos plantar esse C4? Olê. Nossa. Meu coração, cara. Meu coração. O que o Elij fez? Como é que você matou esse cara, Elij? Olê. Olê. Ué. Olê. Olê, toro. Olê. Seitei, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. 9x9 tá aí. Que beleza. Herói que nove é o segundo tempo. O time da Lift parece que tá tranquilo. Tá tranquilo nada, cara. Tá tranquilo sim, porra. Tá tranquilo nada. Meu Deus, Fallen. Um x1. Tá melhor pôr o refresh. Uma bala de eagle, ele ganha um round. Tá muito melhor pôr o refresh. Ele sabe da posição do Elij. O Elij aqui, ó. Tentei ainda perdendo. 10, Herói que 11 é o vigésimo segundo round deste segundo tempo do segundo mapa. O time da Liquid é proibido fazer eco. É proibido fazer eco. Faz mais um forçado na Fly é morto. Já tinha caído o Elij. Caiu também o Green. Caiu na última bala. Cagou ali pra cima do Professor. Impostor 12x10 já pode colocar aí que esse mapa é hippie, velho. Esse mapa é hippie, velho. Olha. O Steel vai subir. Tinha três aí. Meu amigo. É agora. Caiu. O que é isso? O que é isso na Fly? O que é isso na Fly? E aí na Fly? Temos um impostor. Caiu Fallen. Caiu na Fly. Caiu também o Kajan Steel. Tecs adiou o Kajan. Deixar essa W aí na mão do Steel pode ser um perigo pros caras. Vamos ver. Se os caras quiserem entregar, 2x4 é sempre muito difícil. 2x4 é muito sempre perigoso. Perigoso. Mas vamos ver, velho. Aqui não custa sonhar, velho. Sonhar não custa nada, velho. Cai o Steel 2K. É 1x4. Só o Kajan morreu. Ele já anda a massa. Não tem muito o que fazer, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Aqui, pra quem, né, tem esperança aí. Situação duro. Ele já mata o Tecs. Tem que matar mais três ainda. E plantar a C4. Ou plantar a C4 e matar os três. Vamos ver o que ele vem. A galera é do Fallen. Abençoado essa galera, né? SK, Fallen, F, né? Tá aí, mas é uma galhar bonita, velho. Ó, plantezinho pra ganhar dinheiro. NT, velho. Eu te conheço, né? Vai ser aí um terceiro mapa duro, velho. Ó, 1510 dá pra acreditar, não dá, não? A gente tá perdendo a essência, velho, ó. Beleza. Calma. Mano, 1510 dá pra acreditar, velho. Tô falando, ó. Ó, como já mudou a postura. Ó, como já mudou a postura. É achar o Tecs agora. O Elijão pode até morrer. Desde que ele, né? Primeiro ele mate. Não, pegou a informação. Tá bom, era isso. Né, ó lá. Só de pegar a informação... Beleza aí, tio. Sonha comigo, herói. Sonha comigo. Bora perder. Todo mundo perder essas armas aí, herói. Ó aí, ó. Ó aí. Sonha comigo, Sushi. Sonha comigo, Kajan. Sonha comigo, Staven. 3x2. 15x12, ó. Olê! Olê! Que isso? Olha aí. Que isso, cara? Aí você tá movimentando... É um bom posicionamento aí, Dutty. Boa decisão, hein? Se não olhar no Dutty é humilde. Olhou, mas não matou, né? Humilde. Humilde. 3x3. Sonha comigo. Sonha comigo, herói. Eles precisam perder essas armas. Eles precisam perder essas armas. Cara, sonha comigo, herói. Eles precisam perder essas armas. Se for pra eles ganharem aqui, ganha agora. Mas se for pra eles... Vou parar que eles sonham comigo, velho. Terceiro mapa, velho. E a gente vai começar de TR. Isso é bom? Isso é ruim? O mapa é full CT? O mapa é full TR? É ter calma, velho. Aqui é o mapa equilibrado. Pra virar oito, sete, nove, seis. Depois, no segundo tempo, é aquele onze e onze e a gente vem. Hoje eu botei até um emote do professor aí pros senhores, né? Será que é isso que zicou, velho? 2x2, a B é nossa. Stewie e na Fly, na Fly e Stewie tem TK rolando. Cara, esse 2x2, nós tem que jogar o fino, cara. Ai, ele tava sem colete, cara. Os dois tá sem colete, né? Cara. Beleza, Zana Fly. Que beleza, hein? A Fly pegou a info, pelo menos, molotovou. Flashzinha pro alto. Passou, a Flash passou. A Fly conseguiu finalizar o sushi. Boa kill do Na Fly. Vai entrando. Boa kill do professor presente. Vai plantar aí, ó. Que belo backup. Que belo 3 pro bom BB. E a Liquid tá mantendo 5. Caiu na Fly. Caiu o Refresh. Cara, o que o Refresh aprontou? O Eligia ainda matou o Refresh pela Smoke. Tem só um jogador. Tem que matar esse da areia. Tem que matar esse da areia, velho. Tem que matar esse da areia. Deu tudo errado. Não matou o da areia. Caiu. 7x2. Cai o Stewie 2K. 12 heróis. 2 pro time da Liquid. Até o momento... Ah, não. Começou a acabar. É ter fé, velho. 12x2. O NaFly leva o Kajan. O Sushi devolve. O time de heróis jogando fino, cara. Jogando fino, velho. Caiu o Fallen. Não tá clicando, cara. O professor não tá clicando, velho. Não tá clicando. O Eligão deu um pouquinho de dano no Sushi. E aí o Sushi já devolveu no pé do Eligão. Agora o Eligão devolve. Olha o pezinho. Vazou o pezinho. Vazou o pezinho. Olha o Eligão. Calma. Calma. Que é de repente, quando você menos espera, que nada acontece. Ó. Calma. Calma. Faz a boa. Isso, isso, isso. Porra, o cara não... O cara, ele vai olhar. Será cemitério o cara vai olhar, mano? Porra. Ele viu. Ele viu. Uma só. 12x3. Temos um jogo. É limpada pro Bombe B. No Bombe B, apenas o Sushi. Caiu o Fallen. Caiu o Elig. A situação ficou dura. O Refresh conseguiu a kill. O Refresh vai conseguir mais uma. Não. O Grink pegou. O Staven vai fazendo bastante barulho. Ele girou tudo na mão dele. Na mão de Stewie. Que Stewie. Stewie 2K, cara. Tudo na mão de Stewie 2K. Ele mata o primeiro. Sabe que tem colado. Ele tem que ganhar tempo. Ele tem que ganhar tempo. Não ganhou tempo. NA tempo. O NaFly agora tem uma smokezinha. Não pode dispensar. Meu amigo. Que bala do Grink, cara. Que bala do Grink. Que isso. Beleza. Estamos no jogo, cara. Estamos no jogo. Calma. Ó. Anti-flash. Já tomou a HS. Beleza. Aí. Elijado. NaFlyzado. Pistolado. E aí, ó. Ó. Glocado. Mas não. Ainda bem que tava de capacete. Sim, o Steel tá aí. Cego. Mata cego. Olha na play. Aproximou. Aproximou. E aí, cara. O round tava bom. O Tese ficou com pouca vida. Vai girando. Grink. Desconfia, Grink. Desconfia, Grink. Olha o refresh, cara. E aí, o refresh gira. O que que esse moleque tá fazendo hoje, velho? O que que esse moleque tá fazendo hoje, velho? E aí, ele ganhou espaço. Falou. Pode vir. Pode não vir. Pode vir. Pode não vir. Ó. Ó. Aí, ele ganhou espaço na areia. Ó. Beleza. Agora, os caras tão na dúvida. Agora, os caras tão na dúvida. Não. 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 Sim. Calma. Um x1. Professor do céu. Uhul. Uhul. Que beleza. Que beleza. 12 a 6. Não tem como não, cara. Podem falar. Calma. Calma. O Grink consegue aqui. O Grink consegue mais uma. Ele é o demônio da areia. Tá aí, ó. O Elijão chegando. E esse spray, Elijão. Esse spray que é tão consciente. Esse spray que é tão concentrado. Alguém acorde o professor. Alguém acorde o professor. Mas vem com calma. Se vier, vem com calma. Vem assim. Vem legal. O professor tá ali. Ele já ganhou o tempo. Ele já ganhou o tempo. Pra todo mundo. Morreu, mas falou. Tá ali, ó. Morreu, mas tá ali. Eu matei o meu. Não matou, né? Eu falei que não matou o dele. Mas qual é? Meu Deus. Esse time de herói que, velho. É todo round, ó. Presente. Ausente. Presente. Ausente. É, é. Elijão. Tomou um HS. Ausente. Eu sou cardíaco, cara. Eu sou cardíaco, cara. Cara, que que é isso? Não é Badaras League. Opa. Ah, que HS é esse, cara? Que HS é esse? Caiu o Elij. O Refresh é treinado, pelo menos. Vai passando. Ó, o Grimm. Beleza, Grimm. Calma, reposiciona. Beleza. Só que tá dois contra o Grimm, velho. Ele não consegue. Ele não consegue pegar nenhuma kill aí. Ele tem que só esperar o time. Vai deixar plantar. Espera o time. Esse backup existe. Dois x três. Esse backup existe. O Grimm tá com areia pra ele. Ele sabe que os caras tá no bombe. O Grimm segurou o que deu. Pediu o Flash. Flash, aleluia, veio. Tá ganhando espaço. Tá chegando pelo tapete. Agora vai olhando. Sabe que pode ter dentro do cemitério. Sabe que pode ter no bombe. Não é aquele momento. Vem o Molotov. Tirou o sushi. Caiu o Stewie. Vai caindo. É só um x2. É o sushi dentro do bombe. Beleza, porra. É isso, cara. É drama. É drama. Eles vão entrar B sem fofoca. Explosão B sem fofoca. É difícil segurar. É difícil segurar. O Napli segura o primeiro. Segura o segundo. Segura o terceiro. Segura o quarto. Segura o quinto. 13 a 11. Que entra na B. Estourada B. Agora eles estão indo na do tapete. Estourada A. Entra o primeiro. Já vai o primeiro. Vai o segundo. O Grimm mata. Fecha a porta do tapete na cara deles. Fecha a porta do tapete na cara deles. Calma. Né? Vão. Normalmente, quando um time fica com menos jogadores na inferno, vai pro bombe B. Mas tem que ter calma. Estão fazendo bastante barulho. Falenzão, ó. Segura o spray. Falenzão. Não é hora pra isso, Falenzão. Não é hora pra isso. Hoje o dia não tá bom, professor. Né? Aí é mais. Mas o professor, ele sabe disso. Quando ele escutar essa voz aí, ele sabe disso. Hoje é dia mais pra concentrar e ser maestro do que ser o herói. Não pode tomar a kill, velho. Não pode tomar a kill, né? Pô, põe o cara na floreira, cara. Porra, tá cinco... Não, a gente vai no backup, né? A gente vai no backup. O duelo do professor é importante. E ele... E ó lá, tá vendo? Ó lá. Beleza? É isso. É isso, ó. É isso. Três áreas... É aí que é o perigo. É aí que mora... Opa! Na fly, empurra o Kádian. O Kádian procurou o contato na banana. O contato veio. Neta aí. Cinco x quatro. Cai. Presente, professor. Os prezinhos entram. Falem, já leva três. Ah, que leãozão. Que leãozão. Presente, professor. Que leãozão. Treze a treze. Fodeu. Fodeu. Mano, dá pra tentar. Treze a treze, nós temos dinheiro. Acabou. Guardou. 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 Calma. Calma. Caô. Já teve. Ele ajuda no Nip se precisar, mas ele fica bem próximo aí do Bombe B. A Molotov foi ruim lá. A Molotov foi ruim. Ó, perfeitinha, rolou. Beleza, Steel. Beleza, na fly. Não precisa repicar não, Steel. Você sabe disso. Smoke no pé. Fica tranquilo. E agora se der o pé. O demônio da areia. Tá tudo na mão do demônio. Falem, vai... Errou. 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 Mas não morreu. Errou. Morreu. Que isso, Eligi? Puta que pariu, Grimm. Tem nada mais, nada menos que o Professor Fallen. Ele vai molotovar. O Steel matou o primeiro. Tá caindo a casa. O Steel matou o segundo. É isso, cara. Respeita, porra. Isso é counter-strike. Tamo na semifinal, velho. Tamo na semifinal, porra. Porra. Calma, calma. Segura, o homem é bravo. Calma, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa guardar também, né? Não precisa guardar. Agora não precisa guardar, falem. O Kajian errou o tiro, né? Vem a entrada, o Staven consegue. O Kajian agora tem que rolar a trade. Beleza, trade. B é nossa. C4 plantada. Guardou, guardou. O CT tem que guardar, cara. O CT tem que guardar. Se for humilde, guardou. Se for humilde, guardou. Nossa, que noite que vai ter aí um Spaw de Namarquês, hein? Que noite, velho. Depois, imagina a comemoração da vitória. Dezoito a dezesseis. Reliche. Caiu. Dois. Acabou. Acabou. Não teve trocação. Refresh acabou com o round, velho. Não teve trocação. Não teve nada. É só o professor. Um X3. Muita dificuldade. Se deixar tempo, os caras vão chegar e vão cobrar. O Fallen vai fazer mais um smoke. Tá na expectativa que esse cara darei a pareça. Se o cara não apareceu, dezenove, dezesseis, acabou.